fala meus amigos do youtube que deus abençoe a tua vida você quer produzir pimenta a partir de 25 dias você quer descobrir como que eu consegui isso então se liga nesse vídeo fica comigo até o final porque eu vou te contar todos os detalhes de como você conseguir produzir pimenta em 25 dias olha isso aqui através da estaquia olha que beleza de enraizamento então todos os detalhes você vai ver comigo agora nesse vídeo não esquece de deixar o like pra gente se inscrever no canal isso é muito importante de ativar o sininho para todas as notificações de compartilhar o vídeo e deixe teu comentário abençoado então vamos descobrir como que foi feito essa linda estaquia e como produzir pimenta em 25 dias vem comigo é meus amigos hoje nós vamos fazer uma experiência que eu nunca fiz aqui sempre que eu planto meus pés de pimenta eu planto pela semente eu não compro eu gosto de plantar pela semente que eu gosto de ver o desenvolvimento de ter esse prazer de acompanhar o desenvolvimento das minhas plantas eu tenho esse pezinho de pimenta aqui ele está bonita aqui ó olha só ele tá bem legal tem um pouquinho de ácaro aqui mas eu usei o barragem né olha só pra você ver a diferença só que aqui também não pega muito sol então vou aproveitar para fazer essa experiência até porque também tem alguma coisa tem um bicho que está comendo tá vendo aqui algum bicho roeu isso aqui não sei se foi rato não sei o que foi então vou aproveitando para fazer uma experiência fazer uma estaquia de pimenta eu nunca fiz eu vou aproveitando para cortar aqui no tronquinho é segundo os especialistas que fazem a estaquia é esse é o melhor galinho para fazer é o que vem de baixo então vou tá cortando aqui e a gente vai fazer essa experiência gente e vamos ver quanto tempo vai levar pra enraizar vou estar mostrando pra vocês a estaquia da pimenta e se funciona ou não funciona beleza então se liga aí vamos fazer essa estaquia agora bom meus amigos aqui eu já fiz a desfolha você pode ver o galinho aqui fiz o corte próximo deixa eu focar aqui a gema de brotação deixa eu focar agora vai dar pra ver legal que o clima está escuro que estava chovendo aí também não ajuda a pegar o foco né mas enfim vamos ver aqui se consegue pegar foco aí dá pra ver que aqui aqui em baixo é onde ia nascer uma folhinha aonde tinha na verdade uma folhinha normalmente aqui gente é onde nascem raiz nascem as raízes então faz o corte aqui ó porque provavelmente vai nascer as raízes aí eu nunca fiz vai ser a primeira vez eu quero compartilhar com vocês olha só então já fiz a desfolha para evitar desedratar né e agora vou colocar aqui no copinho com substrato coloquei aqui no copinho com substrato já pessoal tá aqui agora vamos aguardar e eu vou trazer com detalhes pra você quanto tempo levou a terra já está úmida não vou molhar porque estava chovendo como eu falei pra vocês a terra está bem úmida então vamos aguardar para ver quanto tempo vai levar para que esse enraizamento aconteça beleza meus amigos então vamos aguardar aí e eu volto mostrando para vocês voltei meus amigos depois de 25 dias olha só isso aqui ó que eu tenho aqui quem diria gente que aquela estaquinha ia ficar assim ó não preciso de fake news olha só você pode observar estaquinha as folhas e conferir no outro vídeo olha como é que está aqui ó já tem a bifurcação já tem os primeiros botões florais então isso quer dizer que essa estaca com 25 dias já vai começar a produzir já tem botões florais você sabe quando vem a bifurcação olha só aqui ó já vai vir a floração olha como é que tá vendo aí o botãozinho aqui no meio ó os botãozinhos florais surgindo nos novos galhos enraizou legal olha aqui cadê 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 olha como é que está saindo aqui a raiz então uma coisa eu tenho certeza a raiz saindo uma coisa eu tenho certeza já enraizou mas eu vou retirar daqui da garrafinha para gente observar melhor eu sei que dá dó pessoal retirar da garrafinha mas é um trabalho que tem seriedade eu gosto de fazer um trabalho com seriedade com todos os meus inscritos respeitando todos os meus inscritos a garrafa não está colaborando muito mas vou dar um pausa aqui rapidinho já está dando para ver as raízes aí bem legal olha isso aqui quero mostrar para vocês onde ficou esse enraizamento aqui bem legal gente eu vou lavar as raízes para a gente ver legal deixa eu lavar aqui a raiz para a gente ver legal olha aí gente como foi a estaquia olha só lembrou dela olha aí você acabou de ver no vídeo aí ó que beleza destaquia pessoal olha só o enraizamento o que eu usei é hormônio não usei hormônio apenas coloquei um substrato aqui na garrafinha pet coloquei a meia sombra o substrato úmido todos os dias molhando todos os dias para deixar o substrato úmido e olha só uma terra soltinha uma belezura de enraizamento pessoal e produção que já está começando a partir dos 25 dias que eu fiz essa estaca aqui essa pimenteira que é igual essa aqui eu vou mostrar para vocês olha só está carregada olha aí que coisa linda cheio de frutos e cheio de flores olha isso aqui ó carregado de flores isso aqui é uma estaquinha feita do galho que vem daqui de baixo então quando for fazer a sua estaca faz aquele galho ali de baixo que vai dar super certo espero ter ajudado vocês meus amigos que tenham gostado do vídeo vou plantar novamente com certeza vai pegar legalzinho então deixa aquele like para a gente se inscreve aqui no canal que só tem vídeo bacana vídeo que vai te inspirar aqui ativa o sininho para todas as notificações se você quiser compartilhe o vídeo e deixe seu comentário aí abençoado ok um grande abraço fiquem todos com Deus e aí e aí e aí e aí e aí